E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, Rimas Flow HD. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5 ou top 10. MCs que você mais gosta das batalhas, então bora lá reagir rapaziada às melhores rimas. Bora! Cê não treme pra mim, cê treme pra você. Porque eu erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder. Cê treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança. Junta vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança. E aí, e aí, criança, sabe que é a disciplina, vai. Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima. Então eu trouxe a operação, é criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Mas eu já fui pro caixão e você vai entender que depois dessa batalha, meu truta, cê vai morrer. Só que não é pro caixão, sem brincadeira. Vou pincontar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira. E aí, lo, sabe o que eu faço no instrumental? Vai com meu copo de MC, então você vai ser um calibal, né? Faço um pistão de verdade, se fudeu, você não percebeu Nem comendo a mente, você vai rir, mas que nem eu Eu não preciso comer sua mente, sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tudo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado, e agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja, o sangue dele não tá seguindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego, vai que bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimar do pirrento chorando aqui é você Não tô chorando, tô seguindo bem tranquilo e faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição, o Zuluzão é preto, só para baixinho Bate palma da galera da Gordê Faz uma pra acabar com o MC na frente que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe por que que eu faço o verso diferente? Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco? Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, você tem que ir entendendo Sabe na batalha o clima é de suspense? Você falou que as minhas pernas vão tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade Antes de ser Guarulhense A gente é um MC A gente é um MC Sim E de verdade hoje eu tô do fim Você até falou, mano Que ele embranqueceu Como assim? O nego chucro não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado? Você pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano É o tio do nego chucro E hoje isso acontece O quarteto dos negos chiques Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando Pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo Quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano É branquinho? Porque você é caneta Minha função é corrigir É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entroviação Antes da batalha Você também era meu fã Diferença que tô aqui Me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora, mano Eu tô ouvindo que a fórmula subiu pra sua cabeça E já que a fórmula subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade, meu mano Quando vai rimando Sabe que você nunca fez o verso Além do beatball E na verdade, nada Eu acabo com a sua vida Você é bom E eu sou bom também Você anda e sem pé E eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo Eu sou completo E você é protótipo Mas é diferente Tá suave Você é meu amigo lá fora Aqui dentro Você é meu oponente Não importa Eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente E eu tô de peito cheio Sai da linha de tiro Corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar Semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida Você não vai sair daqui E agora parece que não tá forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso É sem cara de São Paulo Tá sem cara Eu transformei na Zona Morte Entenda isso Eu vi a vida Por isso agora Meu mano eu vou te bater Falou que eu sou bom E você é ótimo O super potente é o primeiro a descer Eu não sou prepotente Eu sou potente Deixa o fre Tá ligado que você toma bala Não adianta você vir Porque esse argumento A cara de São Paulo Vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara Eu sou o Islender May Quando você olhar pra trás Eu vou estar no seu pesadelo Eu não perdoe o meu coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente Dejufre Agora eu tô com amor Aí gordão Você tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não Você vai pra fila do Suiz Você vai mandar A rima de quem? Do Coel Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Você falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração E o que é assombração Eu percebi que meu rap Tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe pra mim mano Fala Santa Cruz Na verdade mano Você perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que você fala Você tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela Pantene São só dois trilhos do flow Mas calma que eu te ensinei Barreto e do Prê Eu faço a que você sabe Vou esclarecer Sem maldade Você vai se fuder Primeiro lugar de Guarulho JP e Brê No segundo lugar Barreto e do Prê Barreto e do Prê Eles não ganham do Manu Não, não É que você sabe Que eles não pegam esse round Até porque o seu verso é fraude Percebam o fundo Não vou ser que esclare A gente também sabe Ensinou O JP agora te ensinou Quando o JP rima na base E te brinca da Brasil O JP retornou Mano, ele é o que machucou Olha o pelo dela cantando Olha o black dele pro alto Igual meu cabelo é diferenciado Vários cabelos Mas o black ignora muita gente Mas calma que vocês não batem de frente Nunca Eles nunca batem de frente Porque não é oponente O black ignora muita gente E o black ignora muita gente E o black ignora de fogo vai... Eu amo Eu amo Eu amo O ua O ua O ua O ua M12 M12 Não entendi pra ter que corte, mas entendo como Os motos famosos na noite, né? O que você não gosta de se inscrever? Ele falou de parte de cabelo Esse moleque aqui é meu amigo Eu tô ligado que eu não sou barbeiro A barbaridade que eu faço contigo Ei, já tá bem Vem aqui, moleque, que eu sou rei Você falou que tudo que sabe, mano Eu que te ensinei Ele nem tira Tudo que sabe Pra mim sair do destroço Eu sou tão amigo Que eu vou te ensinar até o que eu não posso Isso é amizade de verdade, eu não sei Mas eu sei que nós é da quebrada Eu entendo Sai da frente Eu não colho, eu não vou ver sua cara Sabe por que eu faço a levada? Você tá ligada de me levada? Eu não te ensinei tudo o que eu sei Por isso que não sabe de nada Paz, sabe de nada que eu já sou baixo Que o bitch te bate Tipo o frecote da gringa Tipo o 21 da paz A maquemara já acabou Você já sabe que ia ser conflito Oh, gente, se eu sou bom no blow Reclama com o DJ Mas não comigo Obrigada, mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você prestar atenção Que agora você parar no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tio Lala Da terra da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha do Tio Lala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tio Lala Eu faço aqui na improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro aí Da próxima geração Vem, vem, vem Vem, vem Três, dois, um Vem, vem E da nova geração Seram meu mano Você só conta a vantagem Oi, oi Pra você ser rei um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe eu tô como Só que na verdade, mano Na batalha eu não ganho Até tirar seu trono Você é a rainha do Tio Lala Só que na verdade Unicora de trono Poucas pão a rainha do Tio Lala Eu prefiro a rainha do Detroit Só comece com isso Essa daí é sua rima Com 12 anos de idade Já tá aprendendo a comparar as mina É isso Eu sou a Levinsky E as Luísque E assim, meu É o clube da Zou em Gizema Que nós tiramos uma só Vem, vem, vem Vem, vem Só que na batalha, mano Você tá ligado Que na minha frente É que você não feija Porque só que na verdade Ibi, quando a gente bate Pique ou ninja Só que na verdade Mano, a sua rima É que ela é ridícula Junta a Levinsky A Maria Que não dá um, Nicolás Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar essa coisa aqui Você pode tomar barriga Tudo que? Quando andar aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Rimas em três Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ela tá falando muito Só que você tá ligado Que nessa base Agora eu disse, menino Ela tá citando um chabuel Só pra ganhar a batalha Citando o teu filho Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ajuda você É Maria E Samuel E bate de fim É mim Saudade de colar E ser gostoso De rimar E ser gostoso De assistir Acho que foi a primeira batalha Nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano, é o mês onze Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter Prato ou ouro Por todos os membros Não, não quero somente O objeto, não Eu também não quero Só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar As batalhas grandiosas Que acontecem Mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP Vem MC E pra que as grandes batalhas Tenham existência É necessário que as pequenas Precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não é uma história urbana Uma história bacana Pra cê ler toda semana Bem antes de dormir Cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro Debaixo da sua cama Aê, cê tá achando Que cê é um monstro Debaixo da minha cama? O foda do argumento É cê achar que sua história É de um diário De um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano Cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você Fez um argumento As batalhas pequenas são Pequenas batalhas Mas são grandes Aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro Que você chuta da estrada Eu já sou diferente Me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata E o ouro nos seus membros Mas vários querem prata E o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago Alguma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio Caralho É desse jeito E é dessa forma Que eu sempre aprendi É uma batalha boa Realmente, mano Mas o meu bot Nunca foi de sucuri Porque a batalha É lá É tete a tete E eu sempre respeito Quem já esteve aqui É gostoso de assistir É gostoso de rimar Mas vê se é gostoso A sola do outro MC Terceiro Terceiro Ae Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo que? Barro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior Campeão da noite O maior campeão Falou até de fuzil Aqui nessa linha Eu sei que todo mundo viu Pro alto Sabe o que eu quero Se eu vacilou Não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo Do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente Um fuzil Pra cima só microfone O império contra-ataca O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar há cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Quala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD Há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não cabem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Deixando o like aí, rapaziada Se inscrevendo Vai deixar nos comentários O que cês tá achando o vídeo Só batalha pra mim Ele cometa na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quer se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Pitch Conta o dinheiro Pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Pitch Pra mim esse cara é sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Tô manda rima Por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele Não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito E tá um Já que seu pau é preto e grande Dobra ele pra trás Enfriando seu puro Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque Quem não perdeu o round Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha sota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Meu caminho Você já sabe bem Se eu rio Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no escravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zé Pobrinho Que faixa que é bom Mas pra mim cê é sapagão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Que eu já vou mexer Em queca dela Muito mais folgada que você O que vai ver pra cima Que eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou te ger E aprentei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô tomando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe eu não falo de igual Que a moleque lá da sul Cê quer flor de treta só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te curar Que nem uma peneira A sensação Que anda na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô doutor Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull Eu não ando de focigueira Pai, Pai, Pai... Eu deixo o round ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase eu quebro a sua auto estima Pra mim vai ser uma honra ensinar o seu menino Quando ele for criança vai ensinar como eu ensino É isso aí, é isso aí O que é isso? E manda um sobe pro grano Guarulhos Ele que tá sem educação faz alguma coisa Porque o filho não é só meu O filho não é só meu Ele tá crazy Só que tô easy E eu fico lazy Sabe que é pareça que tem um corte Barras e barras e barras Se eu não tivesse mandado os promédios Eu não tinha um ataque Tô com uma ideia Mano eu ri em meio com a bandeira Eu ri em meio com a bandeira Eu não tenho uma ideia Barras e barras e barras Barras e barras e barras Meio roubado e te carreguei lá na roda Minha dívida tá paga Falta de postura mas agora eu corrijo na elegância Eu corrijo porque toda vez você manda a mesma rima Isso aí é redundância Então Croy melhore Faz a rima pesada e manda um pirimbolo Ele entende sobre console Mas hoje o prado vai ser sobre consolo As ideias da rima Você pitica a putaria Só que cê manda quando você vê Que não tá funcionando a ideologia Sua irmã policial eu te conheço E é por isso que eu não dou moral Ele reclama a rima de Jesus Quando era sua dupla e ficou legal Ficou legal Mas mesmo assim mas não tava de fora Essa rima foi de um ano atrás E você pegou ela e cê mandou agora Eu só sabia o mesmo de tu Tá ligado que agora eu faço jus Sim eu falo de Jesus Mas não pra ganhar a batalha no pescoço é cruz No pescoço tá o 23 e você é um bosta Cê tem 23 com vida no peito E eu sem morte nas costas Sem vida mando a fita Por isso agora eu vou te falar Não gosta que eu repita a rima Então na aldeia não tem 20k Hey! Não tem no seu Porque no meu bolso tio tá tendo Então agora meu Cê não me entendeu Porque agora eu tô absorvendo Sobre os 20k lá da aldeia Sabe que agora mano eu não me queixo Não sabia nada de videogame Aquela premiação que me deu o playtest Então agora apanha E perde o antagonista Agora sabe jogar o playstation comigo Aprende o jogo da vida Vai entender qual que é a fita Por isso agora eu vou te dizer Você falou eu não tenho eu não tenho Só que eu vou ter e eu vou conceber Que porra de jogo da vida Na batida a batalha acaba agora Foda-se eu indo ir pra machiro Isso é punch steak é toma Chora e vai embora Na verdade eu não tenho a Priscila Eu não tenho o playstation nem o jogo Mas o Prado tá na sua mochila Eu não tenho o Prado na mochila Por isso que cê é vacilão Muito fácil falar de mochila Em tudo cê tá nas costas do magrão Isso mesmo que eu vou te bater Por isso agora eu rimo com tudo Uma bacia do estudante A mochila cheia mas de conteúdo Vem pra matar Vem pra matar Vem pra matar Na verdade pode olhar que daqui cê não vai passar É crau que cê ressurgiu No improvisado Mas depois dessa batalha Volta tá aposentado Cê não adianta cê não manda Não sei como é que é rime O que que sua alma emana Só que a minha é luz Por isso que conduz Seu fardo tá pesado E cê não carrega essa cruz Cantou fazer que é assim que funciona Que é rima Pra poder olhar Mostrar que é disciplina Mas no final de tudo Eu faço a minha história E o meu versado tá guardado Na sua memória Uoooo Mata tio, mata Primeiramente eu vou deixar Anotado um recado E vamos peça otara Que eu tava aposentado Só faço frio Tô mostrando, não, 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 aposentador de MC Olha só, há várias luas, eu sou caçador de estrela Uma Maria, falta duas O que eu te digo, aqui é olho no olho igual de improviso Você falou até que eu não carrego a minha cruz Vou ter que concordar, nessa até faço jus Porque a vida é doce, não, 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 não é alcaçuz Mas quem carregou a minha, ela é um mestre legítimo A gente que aqui, mano, não adianta sem só ter suporte Que a rima que nós traz sempre é forte Por isso mesmo, você prepara o pote Ele tá bonito, achando que é gringo Tá na hora legal, ele faz é tão bom Mas aqui é um clima de festa junina, sua festa acabou Ele falou que eu sou freguês do Nelson Nem freguês de ninguém, que é principiante Mas ninguém também é seu freguês Porque nas batalhas tem significante Ninguém sabe nem quem você é Pra mim você é um cuzão Eu não sou a sombra do não, mas você é a sombra do próprio irmão Isso que é foda, parceiro, e você que incomoda Porque você nunca queriam Vai deixar no like se inscrevendo aí pra fazer algo Só um batalho insano aqui Que tá na hora mais cobertura Vambora, os caras são bravos, mano Vambora, vambora Vambora, vambora, eterno Esses caras são frio, é melhor Pisa, Karate de azul Tu vai perder, tu sabe que tomou no bom Eu sou o Micson Jackson, fará visual Vai tomar no cu Mano, sabe na sessão Você falou que o cara nem é nada Só porque o cara é meu irmão Só que você que é uma piada Eu te boto no caxão Mas só tem um estadual Respeita um bicampeão Eu só vi, é verdade, bicampeão estadual Se tu quiser eu também te bato no nacional Ah não, pera, primeiro tu cumpre o teu papel Pra ir pro nacional, tu sai do poço do meu Não está ali é um artefato Demorou, cê não sabe responder Então deixa que eu ataco Cê falou da tiara, estilo do gringo Suígo que eu sou tua voz Nós não quer ser os gringos É os gringos que quer ser nós Do shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yonghi Essa aventura de PC não é um equivalente Bater de frente comigo é que nem decifrar Cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor Ele me petificava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Vou traer esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo NOOOOOO Eu já me assustou meio que peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é ver se cê sabe que eu picoto Vou fazer no mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem Sabe que eu já guimo agora Essa é improvisada Mede sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Eu desubideci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou o Luke Skywalker, que se foda sem Yoda Fala com a minha mão, você Sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou o Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Eu sou uma nada, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando boa em ponta de faca, cê enfrentou o pleno da parede Você é o Pain, você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara, eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a tima ali pulando Tentinho, eu sou o Deidara Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça, isso é clã contra o clã É clã contra o clã, só que calma Eu tenho o meu dialeto, nego vindo gueto Vai tomar no cu, cê é o Kankuro Tá mentindo muito, você é o filho do Jeppeto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra barra funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E menti pro Pinóquio, fujo da sua casa Ciclosa, não quer aprender Eu não vou te ensinar, cê não quer estudar Você é muito chato, igual se meu TCC Sou metric AB, ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fumando que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa rima agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha rima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme tem uma bomba na sua boca É um crítico, eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou de ABC Tá numa área errada, eu vou te ensinar um beabá Tá, pra você entender Meu mano, você é um fudido Falando que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos É, uou Sabe, porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro, o meu passo a passo, somente cê tá escutando Tá, com os frenos, vai matar Sabe que hoje a rima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o Flá é iluminati O olho que não vê nada Fala de chutar bomba O outro acha bonito Fala de estourar rojão Enquanto cês tão assustando autista e cachorro Eu deveria ver essa discussão É perder na mão, cês acham que tá bom? Cês acham que tá fofo Por isso eu falo que não vão chegar no topo Até porque lírica não é cê pegar E atirar é só na rima que eu sei trocar pipoco Por isso a sua ideia foi de louco Que quando soltaram o rojão pra cima É comemoração Então eu tô fazendo a comemoração do povo Eu vou soltar o rojão pra cima Por isso agora a certeza que a Lili padece Soltaram o rojão pra cima E soltaram o tiro Mas a medalha nunca foi dado para quem merece Não é pra quem merece É quem vive na mesmice Do que adianta ser culpa eles Cê torde pra quem torde Ou pra quem tava quando cê tava triste Essa aqui é a fita Por isso que eu te mostro mesmo Que você não sobrevive em trincheira É fácil ver eles te aplaudindo quando cê venceu E não quando cê tava sendo uma guerreira Só na retina Eles aplaudiram quando abrem na cortina Sabe o que eu faço com a moda A medalha pra esses bó estafados Que eles atiram e atrapalha a dor Aplauda e abre a cortina Só que eu vim pra fazer rima Me respeita e respeita as mina Porque a MC não tem palhaço nesse fogo aqui em cima Sem chorar quem tá risada E quando cê tiver tudo quem é não vai ter nada A minha orquestra já tá formada Deixa eles aplaudir que minhas contas em casa já vai tá faca Eu mato do meu verso E eu vou mostrando qual que é da minha orquestra É que a plateia me ama Só que os cara que não tava ganhando caixa É os cara que me detesta Foda memo É que cê acha que só você pagar suas contas Tá vivendo isso, tá maneiro Eu aprendi que rir é bom Mas ri de tudo e chora da tristeza dos outros Aí de desespero Então cê vence e aprende Não é porque eu tô no topo que os outros tão Então o rap não é sobre si É sobre fala em proporção e falar em união Mas infelizmente falaram que é quatro Você falou isso, as palavras engoliria Foda que cê olha só pro seu umbigo Por isso que união hoje em dia virou tupi Virou tupi Isso que cê fala Enquanto o vizinho cia minha coroa chorava E eu sou o sangue verdadeiro Minha mãe brindou com cálice Mas era com o sangue do cordeiro Só que infelizmente grafite ficou na sede Já que você é grafite vou te jogar na parede E te ensinar como que se faz um verso Eu sou só uma estrela Olha o tamanho do universo Eu sei que você é o mestre que manda no bumpepe Hoje eu te mostro que Guarulhos não é só trap Na improvisada Eu sei que não é só trap Mas respeito o caissara Grafite na parede Cê faz a sua parte Pega todo meu sangue no muro Eu faço a arte Tá suave truta E eu te mostro a rima boa Eu provo quimbubepe Meu nome não é à toa Até porque meu mano Você se fudeu Estrela solitária Você tá morto e nem percebeu Eu tô morto e nem percebi Mas eu vou além Se eu tô morto e cê me vê Você tá morto também Ou seja Você tá fudido Agora eu me apresento O menino negro O sexto sentido O sexto sentido Você arrumou treta Senti seis beats E toque a sétima trombeta Você não entendeu Que agora cê vai pra lona Não só tava maravilha No bumpepe Eu sou a nona Eu sou Muito mais que a besta Hoje na batalha da noite E nem é sexta É sétima trombeta Você é sujeito homem A sétima trombeta O primeiro microfone E é meu ontário Primeiro microfone Péssimo usuário Até porque cê sabe Que o papo é lógico Tá com o primeiro microfone Cê morreu Só manda o próximo Quer dizer que eu sou Um péssimo usuário Feliz que eu sou artista E não sou funcionário É desse jeito Por isso eu faço a minha sessão Lembra até do Chamuel Ninguém precisa de patrão Ninguém precisa de patrão E hoje em dia Ninguém precisa de patrão Mas tá suave Que eu te mato na rima Rap não é trabalho Mas com rap Nós abre firma Faz barulho Batalha da Norte Que é o irmão fiel E o juda tá atrás de vocês O quarteto pra mim não é nada Ele não tem uma disciplina Esse aqui deve ser o estrelinha Esse é muita marra, pouca rima Vai apanhar maluco no ventre Tá ligado que agora aconselho Vai conhecer a porta do inferno Só por tá com seu trade vermelho Que no final das contas parceiro Faço rima com a minha esperança Você é vermelho E eu sou o roxo Só quero a bonanza e a perseverança Falou que isso é dread vermelho Mas sabe, não perca a esperança Você é uma criança Isso daqui não é dread é trans Mas mesmo assim tem o mesmo poder É por isso que agora cê corre Nunca escutou o JP Se eu sou das tranças Meu adversário morre Sem maldade Sabe que eu faço freestyle bonito É por isso que hoje cê apanha Cê apanha voo menor lírico Ele falou que o quarteto não é nada Eu tô junto com a minha gang Não é nada pra você Que o sucesso deles É meu sucesso também É, o seu sucesso aqui também Você na asteca Seu sucesso ele é tão visível Igual as tranças do rei careca Se soltar suas tranças cê morre No freestyle eu já abstive Se eu soltar meu flow ideologia O rap não morre Hoje ele vive Hoje ele vive Realmente Mas eu tomo a cena de assalto Se o hip hop tá vivendo É que nóis tá em cima do palco O meu sucesso você não vê Mas cê sabe que eu sou MC Todos os anos cantando com a alma Ele não é pra ver Ele é pra sentir Seu sucesso não é pra ver É pra sentir E quantas vezes eu senti E muitos não veram isso aqui Porque o freestyle é bravo parceiro Olha o fardo que te carrega Muitos podem olhar seu sucesso Só que poucos enxergam Só que poucos enxergam Realmente Mas pra mim faltou informação Se eles não tão enxergando o meu sucesso É que falta visão Então vamos fazendo assim É por isso que eu ponto nego Eu não preciso de ego Meu sucesso não é pra quem é cego O sucesso nunca sai da sua boca E no freestyle eu já te ensinei Nessa terra de flow quem é cego Aprendi quem tem um olho é rei Meu sucesso eles nunca viram Mesmo assim continuei sendo MC Porque eu sou igual MC da O Glow E os retornos de quem sempre esteve aqui Mano... Sem maldade essa é a parada O retorno de quem sempre esteve aqui Só que nunca fez nada Deixa eu te inscrever Deixa eu te comentar Cachorro caramelo A rima não é primata Eu nasci ser humano Não vou ter medo de vira-lata Então entende o que eu te digo Você não é de raça Eu vou e mando e dessa fase Cara tu não passa Então meu mano Aqui vou te dizer É bom dar o seu melhor Que eu sou capaz de responder Eu conheço um milhão de vira-lata Por aí andando Que vale muito, muito, muito mais Que um ser humano Que tá tirando Aí eu vou aloprando Fala feio, mora longe Não me chama de mano E pra você que acha que é bom Que é MC, CD Peggy Gris Eu vou fazer você deitar rolar E dar uma patinha para mim Agora se acha que é o Vandamison É o cérebro entoripano E você é cachorrinho de madame Não me leva não meu parceiro Agora você volta e não pesa na minha Aqui é cachorro que domina as ruas Você festa com quem tá na carrocinha O recém corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É as tartarugas mesmo Seu Loki E a mais desacreditada hoje É a MVP da Ragnarok Mas não precisa citar o nome De uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano Porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos Tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro eu mudei a ideia De ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero Eu devo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que te cobre a mãe natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Estão usando o seu nome Para ganhar nesse segundo Muito de verdade A todos vocês Pelo apoio E pelo carinho Deixem nos comentários Que preciso melhorar Quais temas que você Quer assistir aqui no canal Quais os melhores MCs Deixa aqui seu top 5 MCs Que você quer assistir aqui no canal E meu slow rapaziadinha É isso Tamo junto sempre É nóis rapaziada Falou